Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Então, meu, deixem muito like aí embaixo, porque é muito importante. E, meu, galerinha, olha quem resolveu aparecer hoje no nosso vídeo. A Jube, galerinha, sim, a Jube. Meu, sério, foi muito difícil, galera, fazer essa Jube. Então, meu, por favor, deixa muito like aí embaixo, porque, meu, olha a qualidade dessa Jube, mano. Qual o canal de Minecraft, além de mim, do Trevor, do Hit, faz isso, galera? Então, meu, por favor, deixem um like aí embaixo, porque é muito difícil mesmo fazer esses vídeos, beleza? Então, mano, arrem bem no botão de gostei se vocês querem que continue a série, beleza? E se chegar a 20 mil gosteis, eu vou fazer um episódio especial de meia hora pra vocês. Pode ser, galerinha? Então, é isso aí, com todo mundo aí embaixo, com o like favorito, tamo junto. Valeu, falou e tchau! Então, é aqui, é esse lugar que o Kawaki sempre se escondeu. Que lugar mais aterrorizante é esse? Meu Deus do céu, mas tá, eu tô sentindo a presa dele aqui. Não era pra ele estar lá no meio de todo mundo? Por que ele tá aqui, isolado? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima. Não posso deixar ele me ver logo de começo. Tá, tudo bem. Tem um Zetsu e ele tá ali. Ele tá ali. Ah, meu Deus do céu. Ele tá sentado. A sala também tá ali. A sala também tá ali. Ele tá... Ele tá fazendo o que ali? O que ele tá fazendo? Parece que ele tá... Não. Não, não, não. Ele tá juntando energia natural. Eu já sei! É por causa do Tenro. Por isso que ele tá juntando energia natural. Ele tá tentando aprender. O Jutsu, o modo sábio. Mas ele não vai conseguir. Não é tão fácil assim. Ah. Meu senhor! Ah, que foi? Pra me incomodar de novo hoje, o quê? Ah, meu senhor. Eu acabei as pesquisas de quem sabe o modo sábio. Ah, e quem? Vocês acham que sabe quem? Tem duas pessoas vivas no mundo. Duas? Duas, só. Quem? Ah, naquele garoto que o senhor odeia. O Boruto é uma delas. Ah. E o pai desse garoto, o Naruto. Ah, eu não acredito que são esses dois aí. Ah, meu senhor. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou tentar fazer qualquer coisa pro senhor, tá bom? Pro chakra do senhor voltar. Você sabe o que a gente vai fazer, né? Ah, eu sei. Eu sei. O nosso senhor está quase pronto já. Não importa se eu tiver, não tiver chakra. Não importa. Eu vou fazer de tudo pra acabar com tudo que ele gosta. Tudo que ele sempre quis ter. A felicidade dele vai ser zero. E aquele desgraçado do Boruto. É por isso que o senhor pegou também a esposa dele? Ah, na verdade ela veio atrás de mim também. Mas só que depois eu vou me livrar dela. Depois, na frente dele. Na frente dele eu vou me livrar. Ah, entendi, senhor. Mas deixa eu te falar pra você. O nosso exército está com muito, muita gente. Muita gente mesmo. A gente está contando com mais de 5 mil clones do Saruto. 5 mil? Muito bem. Muito bem. Mas você pode adicionar um pouquinho mais de clones fundido com a Naomi, não é? Ah, tá bom. Eu vou mandar eles fazerem já, tudo bem? E mais uma coisa. Os 036 são quase prontos. Todos os 036 que o senhor mandou. Ah, todos já? Tem até aquele lá... Ah, tem até a do Zutirra lá? Todos, todos, todos. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. E agora por hora é isso. Mas senhor, você vai matar essa menina na frente dele mesmo? Sim, é lógico que eu vou fazer isso. Isso não seria muito mal? Ah, você falando que é mal as coisas? Calem a boca! Você não vai matar a Senada na minha frente. Eu não vou deixar você fazer isso. Você ouviu tudo que eu falei? Eu ouvi. Então você vai ter o mal do sábio. Lógico que eu tô aí, eu acho que eu vou conseguir sim. É só você não me atrapalhar mais. Você acha que é fácil entrar no mal do sábio? Você nunca vai conseguir entrar no mal do sábio. Você acha que não? Eu acho que não. E você não pode usar chakra, então você não pode fazer nada. E mais uma coisa, Kawaki. Eu virei tudo aquilo que você sempre desejou ser. Agora você pode me chamar de Boruto, o sábio dos seis caminhos. Como assim? Que história é essa? O sábio dos seis caminhos, o Hagoromo, ele veio até mim e disse algumas coisas pra mim. Me deu algumas habilidades novas também. E digamos que eu sou meio que a reencarnação dele nessa era. Você não tem chakra, Kawaki. Seu chakra tá preso com o meu King Roll, você não consegue fazer nada. Eu acho que esse chakra é o que eu tinha ainda, é porque eu reuni um pouquinho da natureza. Eu não consigo pular direito mais. Eu vou te dar uma chance, Kawaki. Eu vou te dar uma pequena chance. O quê? Despertar! O quê que é tão engraçado? Você me deu uma chance pra te destruir. Você acha que você vai conseguir me destruir agora? Você sabe que eu vou fazer de tudo pra destruir você agora. Ah, então vem até mim. Vamos ver se você é forte o suficiente. Você tem certeza que você quer isso mesmo? Venha! Vamos ver se você é forte. Você não quer uma chancezinha pra fugir agora? Não. Ah, tá. Kawaki. O que se eu acabar sem querer acertando ali? Você não seria tão veloz. E eu também não deixaria, Kawaki. Eu não deixaria você acertar ela. Então vamos ver se você não deixa. Você não vai conseguir fazer nada, Kawaki. Você é um fraco. Ah, 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 ah. Você é fraco. A kunai de chakra. Você não vai acertar a sarada. Você não vai acertar ela. E eu sei que você colocou ela em algum genjuts. Algum coisa do tipo. Porque ela não me ia falar que ela ama você. Ah, então você viu? Você gostou do meu presentinho? Kawaki, tudo isso é pra se vingar de mim, né? Porque eu sou tudo aquilo que você nunca conseguiu ser, né? Até o Jinchurik da Ju que eu sou agora. Você ouviu? Você falou o que? Eu sou o novo Jinchurik da Jubi. A besta de 10 caudas. Você não ousa dizer que isso é verdade. Isso é verdade, Kawaki. Isso é o meu modo branco. Ah, impossível, impossível, impossível Ah, eu fiz ela desmaiar, eu fiz ela desmaiar Agora ela tá nem com o inconsciente Tá machucada O que você fez com a sarada? Seu maldito, seu maldito, seu maldito Cadê os clones da Naomi, cadê? Você só se esconde desse seu exército, né Kawaki? Você nunca lutou de cara a cara comigo, né? Você acha que eu não sou o Genchuriki da Jubi? Então sinta essa Golgodama direto da Jubi em você Não, 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 impossível Fica pulando, isso Kawaki Ah, substituição Ah, maldito, maldito Nunca vou perdoar pelo que você fez com a sarada Agora, Kawaki Eu sei todos os seus planos Eu sei que você vai pra vila com um monte de coisa Mas você Você, você não vai tetear, cara Porque T-Rail Você não fez isso de novo Não, não, você não fez isso de novo Não, impossível É tão bom deixar você entrapassado, Kawaki É tão bom isso E agora Você nunca vai conseguir me vencer Porque agora eu sei aonde é a sua base E eu vou tacar primeiro Eu vou trazer todos os ninjas de Konoha Até a sua base E destruir de vez Maldito Eu odeio esse cara Você também, Zepsi Deixa eu pegar a sarada Deixa eu ir embora pra vila Vamos, sarada Vamos Meu Deus do céu Eu preciso ir embora daqui logo Tão engraçado zoar com a cara dele Ai, que bom que tá no tecendo já Eu tenho que chegar em casa logo Eu tenho que deixar ela ali dentro Ai, sarada Você não faz ideia Das coisas que eu tive que passar Pra te salvar Ai, meu Deus do céu Tio Sasuke Tio Sasuke Tô com um bolo aqui Vem comer Abre a porta Tu não consegue abrir a porta agora Não Abre a porta Certeza que ele ia quebrar a mão Sarada Ai, meu Deus do céu Sarada O que? Pera aí, deixa que eu pego ela Deixa eu pegar ela Ela tá tentando fugir Sarada, vem comigo aqui Sarada, somos nós Seu pai E eu, seu marido Como é que ela tá aqui? Eu acabei de salvar a do Kawaki Tio Sasuke Você salvou ela? Sim, eu salvei ela do Kawaki E... E como? Você matou ele? Não, eu deixei ele sem chakra ainda Tio Sasuke Mas Ai, eu preciso te contar uma coisa O que? Eu acabei de enfrentar ele Eu devolvi o chakra dele pra ele E eu enfrentei ele E eu ouvi os planos que ele quer fazer Qual o plano? Bom, primeiro ele tá no nosso Ten World Ele não consegue fazer mais nada, sabe? Ele não consegue usar chakra Ele tá tentando juntar energia natural O modo sábio Tentando aprender o modo sábio Mas ele não consegue Porque é bem difícil aprender o modo sábio, sabe? Sim, sim É difícil mesmo Então Esse é um ponto bom pra gente Mas um ponto negativo Tio Sasuke Porque... Como que eu vou te falar isso? Ele tá com um exército De mais de 5 mil sartos Prontos pra vir pra cá Ai, meu Deus do céu E tem mais coisa O que? Ele tá com um exército De Adotensei também De ninjas lendárias Pra vir pra cá O que? É É Ah Peraí Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Por que ela fica saindo? Ai, ela tá querendo fugir Volta aqui Eu vou ter que fazer uma coisa, sabe? Boruto O que? Vou ter que prender ela Mas você fala prender Na cadeia mesmo? Numa cadeia isolada Mas Tipo assim Os ninjas não vão saber Que ela tá presa? Não Vamos falar que ela viajou, tá? Tá Mas Você tem certeza que é seguro Deixar ela lá? Vou Vou ter que fazer isso Não dá, olha só Mas lá ela consegue usar chakra Lá tá no Tenenrow também Lá não vai conseguir Tá no Tenenrow Isso Tá Tudo bem, então Peraí Tio Sasuke Vou até aproveitar já, né? Ela já tá Eu já coloquei ela uma vez Tenenrow Então ela já tá Duas vezes já agora E Sasuke Eu tenho uma coisa pra gente fazer Hã? Já que eu sei aonde é a base do Kawaki agora Tudo mais É um lugar horrível Horrível mesmo Então você viu certinho Onde que é? Sim, eu sei certinho Onde é Eu tenho uma ideia Vamos atacar eles Antes dele atacar a gente Tio Sasuke Você acha certo? Eu acho melhor Que destruir a vila de novo Você não acha? É melhor Verdade Imagina destruir toda a vila de novo Tá, então leva a Sarada lá Prende ela naquele negócio Para ninguém saber Que ela tá aqui na vila Que eu vou descansar um pouco Tá bom? Tá Sarada, vem aqui Vem Vem cá, Sarada Essa voz Por que essa voz se repete várias vezes na minha cabeça? O que que isso acontece? Você é a Juve Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tenho que proteger a vila Eu tenho que proteger a vila Eu tenho que proteger a vila Eu não vou te atacar Você não vai me atacar? Não, não, não Por que você tá assim? Pois eu Eu Estou Estou Do seu lado Do meu lado? Sim 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 O que você quer dizer com isso? Tá do meu lado? Quer dizer Quer dizer Que todas as ações Que você quer fazer Eu também farei O meu objetivo É te proteger Pois você é Pesta Ai meu Deus do céu Então quer dizer que realmente Depois do sábio desses caminhos Você me respeita? Tipo É o segundo humano Que você consegue respeitar? Sim 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 Você 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 é a pessoa Você é a pessoa Você é a pessoa Você é o meu besta E agora é você Você é o meu besta Ai meu Deus do céu Tá, tudo bem então Então juntos, Ruby A gente vai conseguir ganhar essa guerra Do Kawaka Eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Derrotar ele junto Tudo bem? Tá bom Tá, agora eu vou dormir Que eu preciso descansar Que eu tenho que fazer muita coisa E você não fica aparecendo em qualquer lugar Eu acho que só eu consigo te ver Só você tá vendo agora Estou na sua cabeça Você está em um sonho Ah, um sonho? Sim, sim Ai meu Deus do céu Eu vou voltar a dormir Digamos Ai meu Deus do céu Isso é muito confuso pra mim Ai meu Deus do céu Só se ele não tá em casa, né? Óbvio que não Ele não vai ter visto isso Se bem que ele tem um Rinnegan, né?